Bolsa Família no valor de R$ 1.200? Meu querido amigo e minha querida amiga, de ontem para hoje eu recebi mais de 15 mil perguntas. Se o Bolsa Família iria aumentar para R$ 1.200? E detalhe, não seria agora em 2024, não seria em 2025, só em 2026? Jefferson, que história é essa? Vou te explicar todos os detalhes neste vídeo aqui agora. Então meu caro amigo e minha queridíssima amiga, não perde esse vídeo por nada, certo? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que você conhece ou todo mundo que viu esse vídeo, para que eles fiquem informados de tudo, certo? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família lá no Instagram também, nas outras plataformas aqui na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pessoal, o que eu recebi de pergunta, dizendo o seguinte, Jefferson, que história é essa que nós vamos ter agora um pagamento no valor de R$ 1.200? R$ 1.200 que o Bolsa Família vai aumentar, que isso e aquilo outro, eu não vi nem em nenhum canal, eu só vi um rapaz falando, eu vi uma moça falando, calma aí, meu querido amigo e minha querida amiga, que nós vamos entender tudo isso de uma forma bem técnica, de uma forma bem tranquila, onde todo mundo vai compreender. É verdade mesmo que o Bolsa Família vai aumentar para R$ 1.200 para todo mundo? Não, não é verdade. Eu já começo o vídeo dizendo assim, Jefferson, mas eu vi fulano, beltrano, cicrano falando disso aí. Será mesmo que não é verdade? Não, não é verdade, óbvio, que eu vou provar para vocês. É o meu trabalho aqui e deixar vocês sempre informados. Então vamos lá. Primeiramente, a pergunta que a nossa amiga nos mandou aí. Bom dia, senhor. É verdade que o Bolsa Família em 2026 vai aumentar para R$ 1.200? Eu já botei aí. Mentira. É mentira. Olha o que essa outra nos mandou aí, Jefferson. Isso é verdade o que esse homem está falando? Jefferson, eu vi um jornalista falando que nós vamos receber R$ 1.200 agora só em 2026. Como assim? O senhor sabe, acho que é alguma coisa sobre isso? Será verdade mesmo? Vamos aqui para outra pergunta também que vocês fizeram. Olha aqui. Jefferson, acabei de ver no Insta e também no YouTube, diz, Giovanni, que todos nós do Bolsa Família vamos receber R$ 1.200. Porém, ele não revelou fonte e disse que só em 2026. Oxe, oxe, como pode isso? Vamos lá. Olha aqui também essa outra mensagem que essa amiga nos mandou. Olá, doutor. Eu acredito muito no senhor e gostaria de saber se o Bolsa vai para R$ 1.200,00 como esse jornalista falou. Aí me mandou os links aqui do vídeo lá no YouTube, tá, pessoal? Me mandou aí. Aí o título tem assim, R$ 1.200,00 de aumento no Bolsa Família. Abaixo também tem dizendo, R$ 1.200,00, novo Bolsa Família? Aí já mudou, botou a interrogação. Aí disse, saiba de tudo. O primeiro não botou a interrogação, o segundo ele colocou a interrogação. E ela também afirmou logo abaixo. Ele já fez dois vídeos afirmando. Olha aí, meu amigo e minha querida amiga. Então vamos lá. Jefferson, eu queria entender se de fato isso é verdade. Eu acredito aí no Giovanni. Ele disse que era verdade, então vai acontecer. Primeiro ponto, recebemos mais de 15 mil perguntas de ontem para hoje sobre isso. Hoje de manhã eu fui dar uma analisada no vídeo, pessoal. Olha, dos dois, um. Quer dizer, dos três, um. Vou botar dos três aqui. Ou ele está mentindo. Ou ele se enganou. Ou o último, que eu acho que é esse aqui, ele está de deboche. Eu acredito que ele está de deboche. Ele está debochando do governo federal. Só pode. Porque pelo pouco que eu conheço esse jornalista, ele não iria falar nada que não tivesse ali a certeza. Não é mesmo? Até porque ele poderia se enquadrar aí em fake news, caso ele estivesse mentindo. Então, provavelmente, essa afirmação dele seria um deboche. Espero que seja isso. Espero que ele possa aí se esclarecer futuramente. Mas por que eu estou dizendo que isso não é verdade? Estou afirmando isso para vocês. Não existe essa história de R$ 1.200. Por quê? Primeiramente, nós já entramos em contato com o MDS e não é verdade isso aí. Não tem nem burburinho disso aí. Segundo ponto, também, de forma técnica, explicando aqui para vocês. Existe uma lei que se chama Lei Orçamentária Anual. O que é essa Lei Orçamentária Anual? Vou deixar até o papai de todos responder o Google. Olha aí o que ele diz. O que significa Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual, o LOA, é um instrumento legal que detalha as receitas, ou seja, previsão de recursos do governo federal, quanto ele irá arrecardar, como também ele fixa os gastos e despesas para o ano seguinte. Então, essa Lei Orçamentária Anual, ela é para ver quanto, mais ou menos, o governo vai arrecardar de impostos e outras coisas. E também o valor que o governo poderá gastar no ano seguinte. Para vocês terem uma ideia, o presidente atual, o presidente Lula, entregou essa Lei Orçamentária ao Congresso, porque o Congresso, deputados e senadores precisam aprovar, entregou ali no final de 2023, para que eles aprovassem em janeiro de 2024 e o governo pudesse ali gastar o dinheiro. É isso mesmo. Dentro desses gastos, nós temos segurança, saúde, educação, Bolsa Família, já tem o dinheiro destinado para o gasto. Aí você deve se perguntar, Jefferson, mas como que funciona? Vou explicar para vocês. Olha aí, bonitão, sem nenhum problema, lá publicado no Diário Oficial da União. Olha só, Lei 14.822, publicada no dia 22 de janeiro de 2024. E olha aí nesse primeiro quadradinho que diz, estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2024. Isso é só para vocês darem uma entendida, tá? O artigo primeiro diz, olha só, esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2024 no montante de 5,5 trilhões de reais. É isso mesmo. Então, o governo está autorizado a gastar, neste ano de 2024, 5,5 trilhões de reais. Isso mesmo que vocês estão escutando. Jefferson, mas já tem um valor destinado para o Bolsa Família? Tem, já foi também publicado. Olha aqui, diretamente do site da Câmara dos Deputados. Lá embaixo, onde a setinha está, o orçamento prevê a destinação de quase 170 bilhões de reais para o programa Bolsa Família em 2024. Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Por que eu estou mostrando isso? Para você ter uma noção. Para você ver que não é simples assim. Até Lula dizer, em 2026 eu vou pagar 1.200 reais. Não, pessoal. Para que ele venha a dizer isso, tem que saber de onde vai tirar dinheiro. Já pensou? Qualquer um dos presidentes fizesse uma promessa e não cumprisse, principalmente com o público do Bolsa Família? Que é mais de 21 milhão de pessoas? É, pessoal. Então, eles não iriam fazer isso. Então, eu acredito que esse jornalista, Giovanni, ele está fazendo esse vídeo de pirraça, de deboche com o governo. Só pode. Por quê? Porque, para que nós possamos saber quanto que o governo vai pagar em 2026, nós deveríamos ter pelo menos um planejamento do governo federal, que nem isso tem. Nem o ministro Wellington Dias debateu se vai ter aumento em 2024, nem em 2025. Quanto mais lá em 2026. A não ser que ele esteja ali, o jornalista, esteja aí debochando, dizendo que por se tratar de ano político, eles vão querer aumentar o Bolsa Família. Só pode. Mas, infelizmente, esses influencers, eles, quer dizer, felizmente para eles, né? Eles têm milhões de seguidores em várias redes sociais. Não é apenas no YouTube. Não é apenas no Instagram. Não é apenas nessas outras. Não. Eles têm milhões de seguidores aí. E quando se faz uma afirmação dessa, mesmo que seja ali de forma debochada, para esclarecer futuramente, isso aí já mexeu com o psicológico de muitas pessoas. Principalmente as pessoas que são desentendidas do assunto, que é a grande maioria dos beneficiários do Bolsa Família. Então, eu penso dessa forma, tá? Eu penso dessa forma. Se você quer chamar a atenção de alguém, fale algo no final, para que essas pessoas não venham a ficar aqui me perguntando e acreditando. Porque, saiba, tem pessoas que já estão batendo o martelo. Tem pessoas que já estão fazendo planos com esses R$ 1.200. Então, preste atenção. Não existe esse valor de R$ 1.200 para janeiro de 2026. Não. Por quê? Porque a lei orçamentária nem foi pensada ainda. Como é que o governo federal, seja ali da oposição, ou da direita ou da esquerda, já vem afirmar que vai pagar um valor de R$ 1.200? Entenderam aí, não é? Então, compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora, porque aqui vocês sempre terão as informações completas e bem detalhadas. Não queria estar fazendo esse vídeo, mas como eu recebi milhares e milhares de perguntas, não deu para mostrar todas. Se eu fosse mostrar todas aqui, ia passar o dia todo. Eu acho que nem o dia todo ia conseguir. Mas aqui vocês terão sempre as informações bem detalhadas e aqui nós não vamos falar nada disso aí mirabolante, não. Tá bom? Um abraço para quem quer, um beijo para quem não quer, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.